Oi gostosas! Bom, se você tá aí achando que é impossível manter o cabelo loiro, hidratado, cuidando dele em casa continua assistindo esse vídeo, que nele eu ensino como hidratar o cabelo, tá? Com os produtos maravilhosos lá do Bora com a Lega Shop e eu ensino umas técnicas... opa! E eu ensino umas técnicas na hora da hidratação pra você ter esse resultado aqui, ó de cabelo loiro e brilhoso, tá gente? É possível sim cuidar dele em casa sem gastar horrores no salão, tá bom? Então se você quer ter um loiro assim, bonito e brilhoso, é só continuar assistindo Vamos lá! Ah, faremos de conta que eu acabei de sair do banho Bom, na verdade eu acabei de sair do banho E eu tô muito fresquinha E eu lavei o cabelo apenas com shampoo, tá? Eu não condicionei o cabelo E gente, não passe condicionador no cabelo se você for fazer a massagem Por quê? Porque quando você lava o cabelo... O que acontece? Olha só! Ui! Como é que a câmera cai? Aula agora de... de... cabelos Quando você lava o cabelo com shampoo, ele abre a sua cutícula pra poder limpar Abre a cutícula do fio pra poder limpar, tirar as impurezas e tal E quando você usa o condicionador no banho, essas cutículas fecham, tá? Então se você vier com a máscara depois do condicionador, a cutícula do cabelo já vai estar fechada Então ela já não vai estar exposta pra receber todos aqueles nutrientes que a máscara não tem Inclusive é muito mais potente que o condicionador Então essa é a primeira dica pro seu cabelo Pra... pro seu cabelo ter realmente o resultado total da máscara, tá? Você lava bastante o cabelo Eu lavei com esse shampoo aqui, desavarilador Esse aqui da... da Ienza Yellow Off Que eu adoro, gente Ele é o melhor de todos Pra mim, eu também tenho o da Tec Italy Que eu também adoro, uso os dois O ruim desse aqui é que ele é difícil de espumar Espumar assim no cabelo Você tem que passar umas três vezes E eu lavo muito o cabelo, gente Eu lavo... sabe? Pra deixar bem... limpo mesmo e horrível Porque ele tá aqui só com shampoo Então vocês imaginem, né? O ninho de rato que tá esse cabelo Bom, lavado o cabelo sem condicionador, tá? Gente, pega uma... um caderninho e vai anotando tudo aí Todas as dicas que eu tô passando pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem perdidos Aí o cabelo vai ficar assim Meu Deus, socorro Gente, olha só Isso aqui é amor Tá? Isso aqui é paixão pra vocês Olha como é que a pessoa aparece Em rede mundial Não é nem nacional Tá? O cabelo só com shampoo, gente Loiro é isso que dá, tá? Então, por favor, não quer ninguém me chamando de fé Bom, e daí eu vou usar esse kit maravilhoso, gente Que ele vende lá no Boracolega Shop E, gente, eu tenho todos os silicone mix O silicone mix também é muito bom Só que esse kit aqui, gente Pro meu cabelo foi o que mais deu resultado Entendeu? Tipo, resultado de cauterização de salão Sabe? Eu consegui com esse kit aqui Então eu usei bastante Até guardei embalagem Tanto que eu gostei dele Queria mostrar ele assim pra vocês Esse kit aqui, gente É perfeito Se pra cabelo loiro ele é bom Imagina pra quem tem cabelo sem química Eu vou parar de falar com esse cabelo aqui Que eu tô ficando constrangida Agora a gente vai começar a mexer nesse cabelo Eu vou pegar a máscara Um pote Tá anotando, né? Uma espátula Também é muito importante O óleo E o que eu vou adicionar também É essa queratina aqui Da Nelly Gold Bom, agora eu vou pegar a minha máscara Gente, sem falar no cheirinho Cara, é o melhor Cheiro de rica Eu tô doida com essas histórias de rica, né? Quero ser rica custa e custa E daí eu vou pegar essa espátula Essa daqui, gente Eu não sei de onde vem Minha mãe que me deu Mas pode ser até palitinho de sorvete Também de picolé E eu vou pegar, ó Duas dessa E vou colocar no meu potinho Uma Duas Bom, agora vocês me perguntam Bom, agora vocês me perguntam Eu não tava aguentando me ver mais Agora vocês vão me perguntar Por que que eu tô colocando nesse pote Primeiro que eu vou fazer uma mistura E segundo, gente Que isso aqui é perecível Tá? Então se você ficar colocando a mão aqui O seu creme, ele vai azedar, tá? Mais rápido Ele vai encher de bactéria e tudo mais Então é sempre bom usar coisas mais higiênicas Pra você sempre ter o melhor resultado Não sei o que tá pior esse pano Ou sei Ai, meu Deus Tá Depois disso eu vou pegar o óleo Gente, esse óleo Pra quem tem cabelo louro É fundamental Essencial Ele que vai dar todo aquele Ele que vai dar todo aquele Aquela umedecida mais que o louro precisa Tá? Porque a máscara no final Deixa aquele cabelo mais seco Entendeu? O cabelo fica mais sequinho Com esse óleo parece que o cabelo fica mais hidratado Sabe? Tá? Então eu vou pegar uma tampinha Precisa ser uma tampinha Ter as bordas não Porque essa tampinha aqui é bem grandinha Mas eu boto, gente Quando eu quero fazer essa hidratação Que eu faço sempre Toda semana Essa hidratação, gente Pra loura É toda semana Agora eu vou pegar essa queratina aqui Da Niheli Gold E eu vou dar 5 espirradas Pronto Fede esse negócio E agora eu vou misturar aqui Toda a minha papa Vou misturar até que fique homogêneo E dê pra colocar no cabelo E eu sempre seco Tá? Por quê? Quando meu cabelo tá mais sequinho Eu sinto que a máscara Ela age mais Porque ela tá menos diluída No... No... Ela dilui menos no... Na água que fica no cabelo Tá? Aí você vai ficar com esse cabelo Só lavado de shampoo Igual uma raposa E você vai pegar De colheradinhas assim Ó Espalha na mão toda E vou pegando de mexinhas Pronto Daí eu vou passando Eu passo aqui também, gente Eu não colo na raiz Mas desde aqui eu passo Aí com o restinho que ficou aqui, ó Eu vou pegar com a mão Ó, tem muito, ó Pensa que não tem, mas tem E eu vou passar esfregando, gente Pro cabelo absorver bem, tá? Pronto, gente Passei no cabelo todo Próxima dica É você pegar um pente Ai, meu Deus Cadê meu pente? Eu peguei um pente de dentes largos Porque eu não quero quebrar o cabelo, tá? Pronto, gente Ó, penteando o cabelo com cuidado Pra evitar que ele caia Que ele já quebra bastante, né? Quebrar e cair É o fim Agora Com o cabelo lisinho Eu sinto que tem creme Por toda a parte do cabelo Sabe? Por isso que eu gosto de pentear Quando eu não penteio O que acontece? Parece que tem parte Que tá tão embolada Que o creme não chega Entendeu? Então essa parte Eu acho importante Por causa disso Agora eu vou pôr o cabelo Todo pra trás A minha vizinha é bem melhor Porque eu tô com a janela aberta E daí, ó O meu cabelo Como ele é pouquinho Eu não preciso nem de nada Pra agarrar, tá? Se você precisar de um biquinho de pato Um grampinho Você aprende Agora, gente Uma dica muito boa pra vocês é Se vocês não tiverem essa toca aqui, ó Que é uma toca que eu usava antes Que ela é térmica Eu usava ela só que eu ficava muito presa A gente tinha que ficar na tomada E o fio é curtinho E eu não gostava muito, não Então uma dica pra você Que não tem essa toca É pegar um secador Ligar o secador Ajuda, né? Na tomada E, ó Você vai esquentar o cabelo No secador, tá? Eu vou esquentar aqui mais um pouquinho Pronto, o cabelo tá bem quentinho Você vai pegar rapidamente a sua toca Ó, essa aqui eu uso Antes dessa que eu vou usar agora Ah! Essa toca aqui, gente Ela vem com essas bolinhas de isopor, tá? Pra poder manter o... A temperatura, tá? Como eu coloquei essa... Esse secador antes Essa toca vai manter o meu cabelo bem quentinho Vai fazer com que o creme aja Bem mais rápido E com mais intensidade, tá? E eu coloquei essa aqui antes Só pra o cabelo... O creme não sujar essa toca grande Agora Se você ainda não tiver essa toca aqui que eu tenho Outra dica muito bacana pra você É colocar esse papel aqui Esse plástico Acho que o nome é papel filme Papel insufilme Eu não sei direito qual dos dois nomes É o certo Porque ele é assim, ó Tá vendo? Você faz o totó Esquenta o cabelo com o secador E daí corre pra enrolar o cabelo Que ele também vai manter bastante a temperatura do seu cabelo, tá? Então é uma boa dica É baratinho E vai te dar também um bom resultado Bom, gente Agora o seu cabelo já está aqui Todo preparado E você vai ficar A vida inteira Com ele no cabelo O certo, gente Vai ficar pelo menos 40 minutinhos Tá? No cabelo Pro cabelo agir bem, sabe? Você vai dar tempo pra ele fazer o que ele quiser Se ele não... Se desse tempo ele não agir É porque ou o produto que você está usando não é Não é certo no seu cabelo Ou porque seu cabelo é um preguiço Eu vou esperar aqui 30, 40 minutinhos certinho, tá? E depois eu tiro aqui Eu vou enxaguar normalmente E vou mostrar pra vocês Como fica o resultado molhado E depois eu mostro pra vocês Como é que fica o resultado dele seco, lindão Tá bom, amores? Então daqui a 30 minutinhos Ou daqui a um segundo Que... É... Eu vou editar Vocês vão me ver Pera aí Prontinho, amor Nessas meia hora aí 40 minutos mais ou menos Já postei no Instagram Já fui lá responder uns comentários Pompinhos de vocês Tá? E agora eu voltei aqui Pra mostrar o cabelo Enxaguado, tá? Eu só... É... Lavei o cabelo Me enfiei, ó Me enfiei Já fala que enfiei a cabeça no tanque Eu só lavei mesmo o cabelo Enxaguei bastante Porque não é bom deixar resíduo de creme De máscara no cabelo, tá? E daí, gente O cabelo já sai bem lisinho Mas mesmo assim eu vou dar uma penteada Ó Gente, o cabelo Cara, ele muda na hora Sabe quando você molha o cabelo E você sente que ele tá meio áspero Meio poroso Não é essa a sensação, gente O cabelo fica bem lisinho Bem... Tipo, ele desliza, sabe? Claro que vocês não vão ver o resultado agora Com o cabelo molhado Então... Agora eu vou gravar um outro vídeo Que eu vou ensinar pra vocês Como platinar o cabelo com O shampoozinho roxo Que é tão querido Pelas loirinhas E depois eu volto pra vocês aí Com aquele cabelo que eu comecei o vídeo Já o cabelo seco e hidratado Pra vocês verem aí como valeu a pena Essa nossa hidratação caseira E como você vai ter aquele resultado do salão Tá bom, rapaz? Então... Oi de novo Oi de novo Gente, eu tava gravando um vídeo aqui de maquiagem Acabei de gravar um vídeo dessa maquiagem aqui Em breve vocês vão assistir E aproveitei pra vir aqui dizer pra vocês Como ficou o meu cabelo com a hidratação Gente, olha Eu vou confessar pra vocês Que cabelo loiro É muito difícil Você manter com brilho Com... Com maciez Com leveza, tá? Porque o cabelo fica muito ressecado Então eu vim mostrar pra vocês Como ficou Tá? Olha só Na verdade eu fiz esses cachinhos ontem Tá? Então desde ontem que meu cabelo tá solto Ele deve tá até meio sujinho Mas dá pra ver, gente Olha O brilho que fica o cabelo A maciez que fica o cabelo Gente, é só... Só essa máscara made pra me salvar, gente Esse é da Ienza Tá? A linha... Ela é a linha de óleo Óleo de argã Então eu vim mostrar pra vocês Que cabelo loiro tem salvação sim, amiga O meu tem óleo assim Tipo no sai do cabelinho Que eu falo, meu Deus Não dá E outra dica que eu quero dar pra vocês também Aproveitando aqui a situação É esse... Esse... Como é que chama? Banho de brilho aqui Ele provavelmente deve vender lá no Boracolega Shopping Gente, ele é da Ienza Yellow Off Cara Olha só que perfeição Ele você chacoalha Isso pode ser pra chacoalhar, mas é chacoalha Aí você espirra Pode espirrar direto no cabelo Eu prefiro espirrar na mão Eu acho que economiza mais Ó Ele fica assim, ó E ele, como diz a embalagem Ele é ação imediata Olha só Olha, gente Se não tá com mais brilho Ele tem uma... Tem uma... Uma camada, sei lá Uma textura muito boa, gente Ele não deixa o cabelo oleoso Mas deixa com muito brilho Agora eu vou mostrar o meu cabelo atrás Pra vocês, tá? Pra vocês verem A hidratação é um pouco completa, né? Não sei se vai dar pra ver direito Mas ó Viram? Os cachinhos ficam brilhosinhos Isso porque eu acabei de fazer as luzes, hein, gente? Tem umas duas semanas que eu fiz as luzes Então... O cabelo tá muito recém... Bom, mas então é isso Não deixe de comprar aquele kitzinho, gente Porque vale muito a pena Se você quer um cabelo loiro Você tem que investir, tá? O meu cabelo agora parece não tá muito loiro Porque tá escuro aqui Quando tá na luz do dia, gente Meu cabelo fica... Tá bom, gatinhas Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado das táticas de hidratar o cabelo E dar sim pra você ter resultado do salão em casa Não esqueçam de ficar ligadinhas no canal Pra você aprender a fazer essa maquiagem aqui E agora a Bia vai embora A Bia do cabelo bonita vai embora Até a próxima Tchau